Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão dos amigos de suficiência, só que antes eu peço pra vocês clicar nesse botão vermelho onde eu estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão disponibilizados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, dê um like. E também, se quiser, siga aí o meu perfil no Instagram, arroba contabilidade tv e... Vamos ao que interessa, que é resolver a questão. Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 03, assunto reserva legal. Vamos lá. 3. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2015, antes da apuração do resultado do exercício, o seguinte patrimônio líquido. Aqui do lado esquerdo tem a coluna de contas, capital subscrito e reserva de capital, enfim, reserva legal. E do lado direito, na coluna, tem os seus respectivos saldos. Fala aqui embaixo também que o lucro líquido apurado em 31 de 12 de 2015 foi de R$ 8.300. E em negrito, nesse caso, de acordo com a lei nº 6.404 de 76 e alterações posteriores, o valor a ser destinado no período obrigatoriamente para a reserva legal é D. A letra A fala que é R$ 162,00, a B fala que R$ 415,00, a C diz uma coisa e a D diz outra. Vou pedir para vocês pausar o vídeo primeiro e tentar responder de acordo com o seu conhecimento. Daqui a pouco eu estou de volta, vou dar uma dica para vocês. Pause o vídeo, tente responder, vamos à obra. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, como prometido, eu ia dar uma dica para vocês. Se você não conseguiu resolver, agora com essa dica provavelmente você vai conseguir resolver. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. E não pode exceder de 20% do capital social. Essas são as duas valiosas dicas para resolver essa questão. Então, vou deixar aqui novamente o enunciado para vocês tentarem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai resolver ela juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, do lado esquerdo coloquei o enunciado, como de costume, e do lado direito a resolução. Vamos lá. Como já foi falado ali na dica, a reserva legal é 5% do lucro líquido. 5% do nosso lucro líquido vai ser o valor aqui de R$415,00. Basta você pegar o valor aqui de R$8.300,00, que o enunciado fala que é o lucro líquido do exercício, e multiplicar por 5%. Então, 5% do nosso lucro líquido é R$415,00. Muitos já iriam pensar que, ah, então, se é 5% do lucro líquido, a nossa reserva legal é B de bola, R$415,00. E aí você já ia cair na pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro! Ia cair na pegadinha do malandro. Porque não é a letra B de bola. Eles pensaram nisso para te pegar mesmo. Acontece o seguinte, que realmente 5% do lucro líquido vai para a reserva legal. No entanto, como foi falado ali na dica anterior, tem um limite para a reserva legal, que é 20% do capital social. Quanto que é o nosso capital social? O nosso capital social é no valor aqui de R$30.000,00. Que é o nosso capital subscrito, capital social é a mesma coisa, R$30.000,00. Então, esse limite nosso é de 20%. Sendo assim, o nosso limite da reserva legal não pode exceder R$6.000,00. E aqui já tinha um saldo de R$5.838,00. Já tinha aqui um saldo de R$5.838,00. E não pode exceder R$6.000,00, que é o limite de 20% da reserva legal. Então, o nosso valor não vai ser R$415,00. Ele não vai ser o valor de R$415,00. Então, eu já marquei aqui, não será o valor de R$415,00. Isso aqui você pode apagar, porque não vai ser esse valor mesmo. O valor seria de R$162,00. Por que que vai ser de R$162,00? Pensa comigo. Se o máximo que pode atingir ali na reserva legal é R$6.000,00. E você já tinha ali um saldo de R$5.838,00. Então, basta você achar a diferença para completar o R$6.000,00, que é o limite. Sendo assim, o valor completado será de R$162,00. Aí você vai pegar aqui, somar ali com o seu R$5.838,00 que você já tinha. Mais o R$162,00. Você vai chegar no R$6.000,00, que é o limite. Sendo assim, o gabarito aí é a letra A. Tranquilo? Era muito fácil responder essa questão. Se você soubesse que o limite para a reserva legal é de 20% do capital social, você ia fazer esse cálculo aqui, né? 30.000 vezes 20%, ia chegar nesse valor aqui de R$6.000,00. Então, o limite da reserva legal é R$6.000,00. Você já tinha R$5.838,00 ali dentro. Já tinha, né? Concorda comigo? Então, bastava você pegar o R$6.000,00 e diminuir ali, né? R$6.000,00 menos R$5.838,00, que já tinha. Então, faltaria R$162,00 para você completar. Esse era o jeito mais fácil de responder. O jeito que o pessoal explica aí na internet, é tudo complicado. O jeito mais fácil era esse aqui, ó. Olhou ali, ó. Pô, eu sei que reserva legal, o limite é R$6.000,00, por causa que a lei fala que é 20% do capital social. Então, já tinha R$5.838,00. Quanto que falta para completar R$6.000,00? Cálculo simples, né? R$6.000,00 menos R$5.838,00, que já tinha. Então, reserva legal é R$162,00, acabou. Morreu aí. O resto eu expliquei mais para você poder entender como que funcionam as coisas, onde você poderia errar e tal. Mas para responder essa questão é assim, ó. Repetindo de novo. Repetindo aqui de novo. R$30.000 é o capital social. O limite da reserva legal é 20% desses R$30.000,00. 20% dos R$30.000,00, a gente fez o cálculo, era R$6.000,00. Já tinha aqui R$5.838,00 na reserva legal. Quantos que faltam para chegar em R$6.000,00? Falta R$162,00. Belezinha? Assim você completava a questão, letra A. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. E se você estiver interessado em comprar apostilas aí de contabilidade, mande um e-mail também para contabilidagetv.com. E lá você recebe um catálogo e aí você vai poder escolher material bacana para completar seus estudos que envolvem questões de concurso público, questões da insuficiência, teorias muito importantes, de um jeito bacana aí para você poder aprender. E não se deixe enganado. O pessoal explica, explica, mas não fala nada. Aqui no Contabilidade TV você consegue aprender. E amanhã aí, pessoal aí, Porto Alegre, Corinthians e Grêmio, vou estar aí junto com vocês. Valeu? Belezinha? Corinthians amanhã. Até amanhã. Deus abençoe a sua vida. Pois sem Deus não somos ninguém. E lembre-se, letra A. Deus abençoe a sua vida.